A introdução das espécies forrageiras no país fez com que elas se adaptassem a diferentes condições de solo e de clima. É por isso que se você andar em cada canto do país, você vai encontrar diferentes espécies adaptadas a cada região. O melhoramento genético procura reunir materiais que sejam mais produtivos, mais nutritivos, resistentes a pragas, a doenças, a seca ou ao frio. No entanto, é meramente impossível encontrar o material que reuma todas as características em uma só. Cada espécie possui uma finalidade e vai atender uma necessidade específica do produtor. É por isso que estamos aqui hoje com o nosso campo demonstrativo com as espécies mais cultivadas aqui na região. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, encontre o seu capim ideal. Estamos aqui prontos para lhe atender.